Ué, cadê o deputado, tô aqui no gabinete Toda vez é isso Deputado nunca tá aqui no gabinete, nunca faz nada Ué, tá chegando minha galera, eu tô com essa cova aqui Eita Como é que tá agendo aqui, não é um deputado, é um serviçal do povo Tá com roupa Que tá sempre preocupado com o povo, gente Chegou, aí apareceu do nada, com a roupa de esporte É, que a gente tá treinando pra correr do povo Pode ficar muito usando palitoca, essas coisas aradas Tá atrapalhando a garrafa, vou abrir maiado Essa bolsa aí Rapaz, isso aqui não é joia não Isso aqui é uns mimos que eu dei ganhando uns colegas de partida Tem aqui um ovo de páscoa Tá cheio de outras coisas Tem dinheiro dentro desse negócio Viu, gente? Aqui tem uma barra de ouro Isso aqui é tudo que eu dei dos colegas de partida O que vocês querem perguntar pro serviçal do povo? E aí, já ganhou candidatura, já passou vários meses E cadê? Não fez nada ainda? Cadê as promessas que você tem feito? Tá tudo aqui no caderno, aqui as notas Que eu vou começar lendo pra vocês Projeto pro idoso Nós vamos tapar nas praças pros idosos A partir de 150 anos A idade dos idosos E aí, gente Isso é só aí me dar uma votação Sabe por que eu não fiz nada? A gente tava no Natal Depois veio Carnaval E agora Semana Santa Nós não costumamos trabalhar Em Brasília Ficando meio suspensos Os projetos E agora vem o Dia das Mães Então acho que não vamos mexer em nada Por enquanto, não O que mais vocês querem saber aqui do serviçal do povo? Não quer saber de mais nada aqui? Não quer perguntar mais nada Sobre as fazendas que a gente tem lá Mas como tá a fazenda? A fazenda, rapaz A fazenda tá cada vez melhor Nós estamos fazendo plantio de laranja lá pro povo A fazer marmelada também A fazer plantio de marmelada O trem tá legal demais E esses minas aqui Que eu ganhei aqui dos Dos colegas de partida, gente Isso aqui é muito bacana Só que eu não fiz Não vou poder dar pro povo isso aqui Porque isso aqui O serviçal do povo Deputado hoje O salário é muito pouco A gente às vezes tem que desviar um pouquinho aqui Um pouquinho ali Pega e presta De um colega de partida E aí o que mais vocês querem saber, gente? Pode perguntar Que o serviçal do povo tá aqui Para resolver a questão Hoje é só isso? Hoje é só isso? Então vou finalizar dizendo pra vocês O que você tem pra... Aqui é outro projeto também que tá aqui Que o povo hoje tá me em dúvida Vocês não querem perguntar muito? Você que trabalhou de 2022 Até março de 2023 Vocês sabem o que que tem? Sabe o que que eu tenho aqui pra eles? O que é? Continua trabalhando Tô com o trem da feira Dá pra parar não no minuto Porque assim vocês não conseguem arrancar As nossas despesas na Brasília Aquelas regalinhas de engenharia Não pode parar nem no feriado? Nem no feriado É pra largar o porno Ripa não churipa, viu gente? Porque esse negócio de entre É sair das costas de vocês Serviçal do povo É tudo pago pelo povo Quero agradecer a vocês aí Que tá acompanhando os vídeos Aqui até quinta-feira das plantas Vamos finalizar com o serviçal do povo Esses aqui é os mimos Que eu ganhei dos inscritos do canal Não é? Os colegas de partida Ainda vai dar Os presentes ainda Esse aqui é da Alexandra Araújo Do canal Pessoas Não Pessoas Atuais é meu É o canal Vivem e Aprendendo Se inscreva lá E esse aqui é o É o outro que eu ganhei Que foi de mim Foi do câmera, gente Esse aqui é do Do Fabião É da Criptomoeda Logo logo vai estar bancando Serviçal do povo E esse aqui é o da mãe Também Ficou um outro Que era um Um outro que eles colocaram Que era de colher Que trouxe lá Mas na verdade é de chocolate Não tem um de colher não Dá tempo a mostrar não? Eu vou lá rapidinho Pegar pra mostrar Com o povo Vocês veem